Queres ir ao Sundance London Film & Music Festival no O2 Arena? Ir a Londres com direito a voo, hotel e acesso VIP aos concertos, à Passadeira Vermelha e às grandes estreias. E ainda podes levar um amigo. Subscreve o PEC Mais Alta Definição. Vai a zone.pt e participa no Passatempo. Responde a três questões e escreve uma frase criativa. Se fores o vencedor, Londres está à tua espera. Aproveita e participa já. Um canal exclusivo ZONE. Liga 16 990. Iris não é televisão, é a tua visão.